Você acha justo o que faz comigo Isso é jogo sujo, eu não admito E pra todo mundo, fala que eu sou sua Quando estamos juntos Por que não continua? Se quer entrar na minha vida, entra Quer sair da minha vida, sai Só não fique atrapalhando a porta Decide aí, você já me empatou demais Se quer entrar na minha vida, entra Quer sair da minha vida, sai Só não fique atrapalhando a porta Decide aí, você já me empatou demais Sua atitude pra mim é covardia Eu tô te dando escolha Me assume ou renuncia Se quer entrar na minha vida, entra Quer sair da minha vida, sai Só não fique atrapalhando a porta Decide aí, você já me empatou demais Se quer entrar na minha vida, entra Quer sair da minha vida, sai Quer sair da minha vida, sai Só não fique atrapalhando a porta Decide aí, você já me empatou demais Se quer entrar na minha vida, entra Quer sair da minha vida, sai Só não fique atrapalhando a porta Decide aí, você já me empatou demais Você já me empatou demais Você já me empatou demais